Boa noite. Há 20 anos atrás, três guris resolveram criar uma agência de propaganda. Não tinham conta, não tinham cliente, não tinham nada. Abriram. O nosso convidado era um deles. Hoje ele é um empresário da comunicação muito bem sucedido. E acaba de presidir o 19º Festival Mundial de Publicidade, que aconteceu, acabou de acontecer em Gramado. É com ele, com Mauro Francisco Dorfman, que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu aqui em Porto Alegre, está em Porto Alegre, mas durante um período da sua vida morou em Israel. Ele teve uma passagem pela arquitetura na URGS. Desistiu. Fez publicidade na PUC. Ele foi, antes de ser publicitário, editor da revista Kamikaze, uma revista em quadrinhos. Ele era, fazia o roteiro, editava e fazia a capa. Na publicidade. Ele começou na SLM, passou para a escala, centro de propaganda, voltou para a escala. E foi da escala que eles saíram para criar a DES. Era uma agência de propaganda. DES! Hoje é outra coisa. É um, o que é? Um grupo de comunicação. Grupo de comunicação. Mas teve um momento em que a DES casou com a Fisher America e surgiu a Fisher America Sul. O casamento durou um período, terminou o casamento, a DES voltou a ser a DES e é esta DES que está festejando 20 anos agora. Bom, na DES ele foi diretor de arte, diretor de criação e gestor. Hoje ele está de presidente da empresa toda. É isso que eu tenho que contar de ti, né? O resto tu vai contar para a gente aqui. Eu tenho que contar-se tudo, podemos acabar o programa. Escute, terminou o festival, o tema do festival, razão, emoção. Estamos mergulhados em comunicação o tempo todo. As telas se multiplicam e se somam. Estudiosos já estão chamando os jovens de hoje de Screen Generation, a geração das telas. Por isso, me decidi por esse formato para o meu discurso de boas-vindas. Estamos vivendo uma nova revolução na comunicação humana, Comparável ao surgimento da invenção de Gutenberg em 1439. Mas, mas emoção, emoção. Está meio duro. Não, esse é o momento de sermos mais racionais. Mas que, mas que racional, racional. Tem gente olhando a plateia, ali. Tem o público que é emoção, Mauro. O público quer tango. Tragédia. Nós precisamos nos entender. Sempre que a razão e a emoção se encontram, sai coisa boa. Agora, você me emocionou. Associa. Angústia. Corfuxia. Malicia. Onexo. Complexo. Anexo. Perplexo. Paciência. Pliniência. Competência. Displicência. Sapientia. Bivalência. Sequência. Insistência. Razão. Emoção. Vai, Mauro! Eu acho que tem dois aspectos importantes, tá, Ivete? Que a gente tem que pensar sobre o que que envolve razão e emoção quando a gente fala de publicidade, de comunicação, né? O primeiro deles é que razão é tudo que a gente usa na técnica do dia a dia, nas pesquisas que a gente faz, nas reuniões que a gente faz, no brainstorm, enfim, a gente usa muita técnica, a gente usa muita razão, né? Agora, a gente quer mesmo é falar com a emoção das pessoas, a gente quer mesmo é despertar e dialogar com a emoção das pessoas, né? Então, tem essa coisa interessante, essa conversa entre razão e emoção, que foi o que a gente tentou abordar nesse festival, que teve painéis, debates, palestras muito, muito, muito interessantes, né? O outro aspecto que eu havia referido é aquele mais técnico, mais específico, mas não menos interessante, que é das coisas que acontecem no nosso cérebro, né? A gente sabe que o nosso cérebro é a casa da razão e da emoção, né? E a neurociência está fazendo descobertas incríveis, que inclusive a gente abordou no festival, né? E tentou trazer para um público maior, porque o público também está se interessando por esse assunto e as matérias realmente são muito legais, muito interessantes. Então, enfim, razão e emoção presidem a nossa vida e pareceu ser um tema ótimo para fazer um festival de comunicação. Tu ficaste durante dois anos preparando esse festival, né? Este título de presidente do festival foi uma homenagem ou foi um encargo? Olha, foi uma espécie de título de honra, vamos dizer assim, né? Mas tem um encargo... Mas tem, mas dá muito trabalho, né? É muito diferente de ser presidente da DES, que é a minha profissão, vamos dizer assim, a minha atividade profissional da minha carreira nesse momento, né? Ser presidente do festival, eu comparo a ser um curador de conteúdo de um evento como esse, né? Então, assim, infelizmente eu não tive nenhuma função executiva, operacional, né? Mas muito envolvimento na escolha do tema, que a gente estava falando agora há pouco, né? Na escolha dos palestrantes, dos painelistas, em cuidar de toda a dinâmica do festival. Então, sim, dá muito trabalho, muito envolvimento, né? Mas é uma honra também, né? Ele é um cargo rotativo que acontece a cada edição do festival. O festival acontece a cada dois anos, né? Ele é bienal mesmo. Eu propus e foram implantadas algumas mudanças importantes para atualizar a dinâmica desse evento, né? Atualizar, deixar ele mais contemporâneo, mais a ver com os nossos tempos. Então, ele sempre foi um festival. O festival, a sua 19ª edição, pelas minhas contas, são 38 anos, né? Tá bom em matemática. É, tu viu? Muito bom. Eu só digo isso porque talvez em algum momento da sua existência ele tenha sido anual, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, é um tempo longo, né? De existência do festival, um evento muito tradicional. E ele teve, durante muito tempo, essa característica de ser um concurso de peças publicitárias e campanhas, né? E, com o tempo, ele foi ganhando importância a parte de conteúdo, essa parte de palestras e painéis que eu havia referido, né? Então, assim, eu sugeri para a organização do festival que deixasse um pouco de lado essa coisa do concurso, né? Porque concursos de publicidade, de peças, tem muitos por aí, né? E o valor isolado da peça, da campanha, nesse momento em que a gente está vivendo da comunicação, também está muito relativo, né? Ao passo que o conteúdo, o aprendizado, as discussões estão cada vez mais importantes, né? Então, a gente privilegiou isso nessa edição do festival. Eu acho que esse é o legado que eu deixo aí para as próximas. Pois é, tu privilegiaste no início da tua carreira a parte mais criativa. Seria o teu hemisfério direito. Agora, o esquerdo está bombando por aí. Como é que está essa? Acho que os dois estão conversando sempre, estão convivendo. Onde é que está, onde é que tu está exercendo a tua criatividade? Olha, a atividade de gestor e responsável pelo desenvolvimento e pela estratégia da 10, né? Da minha empresa, que eu compartilho com os meus sócios, com três sócios, né? Que me acompanham nesse dia a dia aí. Não, não são os mesmos. Apenas um deles está desde o início, que é o Carlos Saúl Duque. Que ele até não era dos três primeiros fundadores. Éramos eu, o Vitor Knijnik e o Paulo Gerfeld, 20 anos atrás, né? Três colegas lá da agência Scala. Mas o Saúl era nosso grande amigo, nosso companheiro de agência. E no primeiro ano da agência ele já se juntou à formação original lá, né? O Saúl está comigo até hoje, é meu sócio e ele é o VP de criação, responsável pelo produto criativo da agência, né? Nós fomos dupla de criação durante muito tempo. O Saúl é redator de origem, eu sou diretor de arte, né? Mas eu estava te falando sobre onde é que está a criatividade, né? Eu acho que fazer uma empresa como eu faço atualmente, junto com meus sócios, com a minha equipe, com meus diretores, com os nossos clientes, né? É uma atividade criativa por excelência, tu entende? A gente está num momento em que a comunicação, a publicidade estão mudando muito. O papel da empresa, da agência de comunicação está mudando muito. Está muito desafiado, a agência tem que se repensar, tem que se rediscutir, tem que se redefinir o tempo inteiro. E realmente esse é um exercício criativo muito forte, né? Então, assim, acho que parte da minha energia criativa eu invisto nisso, né? Eu sou também diretor de criação em alguns momentos da agência, porque a gente tem um funcionamento muito fluido, muito integrado, né? Imagine um lugar cheio de inquietação, um lugar onde a criatividade ocupa todos os pontos do processo e as ideias fluem naturalmente. Olá, nós somos a 10 e a gente sempre foi assim. Então, tem certas operações, certas iniciativas, certos projetos em que eu faço lá, às vezes, de um gestor criativo, né? De um mentor da criação, a gente pode usar esse termo, né? E eu falo, isso tem, eu gosto de fazer foto, eu crio duas filhas incríveis, né? Que é uma baita de uma atividade criativa também. Sem dúvida, e que exige um improviso total. É verdade. Que é bom na improvisação? Olha, eu acho que sim, todo bom publicitário, toda pessoa de comunicação, e isso te inclui, né? Tem que ser bom no improviso, né? Eu acho que é uma característica da gente, essa coisa da criação é importante. Mas já disse aí um grande artista que inspiração é para os amadores, né? A gente tem que estar inspirado o tempo inteiro, né? E eu acho que o segredo, a fórmula disso é a gente estar com as antenas abertas, né? As antenas ligadas. Aprendendo a associar as coisas, aprendendo a perceber os elementos que estão à nossa disposição em cada nova situação. E acho que o nome disso é improviso, né? Bom, 20 anos, uma diferença total, né? Em termos dos elementos à disposição. É verdade. Antes era uma agência de propaganda, hoje é um grupo de comunicação, tu disser. É um grupo de informação, né? Tá, então me conta como é que é essa mudança. Vamos lá, vou tentar. É. Bom, quando a gente começou a agência 20 anos atrás, pensa que a gente está falando de 1993. Só um pouquinho aqui, pito, né? Fazer uma agência sem cliente. É verdade. Tá, mas que loucura, que loucura. Largando o emprego. É, não apenas sem cliente, como sem cliente, sem sede, sem capital. Tinha um flerte com algum cliente já? Na verdade, o que a gente tinha nessa época, assim, aqui confidenciando para ti, né? Uma coisa que também acho que existe até hoje é que é a seguinte, nas horas livres a gente fazia algumas tarefas, alguns serviços para terceiros, né? Para clientes próprios, né? Mas, na verdade, assim, a gente começou a agência pensando em propor para o mercado gaúcho da comunicação uma coisa um pouco diferente, né? Naquele momento, a gente viu espaço para criar uma empresa, uma agência que fosse muito focada em criatividade, na campanha criativa, na entrega criativa, bem pensada, bem planejada, bem produzida, mas o foco era a criação. Tem uma crítica aí. As outras agências não eram criativas? Não, as outras agências, elas eram, sim, super criativas, mas esse era um tempo em que as agências, elas eram, vamos dizer assim, elas eram muito mais controladas por pessoas de atendimento, por pessoas que estavam muito mais vinculadas à interlocução com o cliente, ao acompanhamento das operações do dia a dia do cliente e menos focadas, assim, na entrega criativa propriamente dita, né? Então, os criativos se reuniram, mas precisa ter alguém do atendimento que vai buscar o cliente. Quem é que fazia esse papel? Todo mundo tinha que fazer. Eu acho que a gente, sabe que a gente, assim, voltando um pouquinho ali para a pergunta do que mudou dos 20 para cá, né? De 20 anos atrás para cá. 20 anos atrás era uma agência de propaganda. Hoje, a gente está formando um grupo de comunicação muito mais fluido, muito mais maleável, que tem muito mais a ver com os tempos nossos de muitas disciplinas, de o processo criativo, ele está espalhado por toda a cadeia, né, de operação dos trabalhos, desde que eles entram na agência até o momento da sua produção, né? A gente já tinha um ensaio disso, eu acho, lá nos 20 anos atrás. Então, a gente tinha que ser criador e atendimento, criador e produtor, né? A gente tinha que se desdobrar e eu acho que isso deixou uma herança, criou uma cultura que a gente vem trazendo até hoje. Mas as empresas estavam todas sendo atendidas por agências de propaganda, já existentes. E aí? Como buscar um cliente? Olha, eu quero te dizer o seguinte, nessa época, a maioria das agências estavam sendo atendidas não por agências de propaganda, mas quase todas por uma agência de propaganda, que era a MPM, né? Assim, a gente viveu lá, 20 anos atrás, nos começos da agência, o momento, assim, em que a MPM estava deixando de ser aquela agência absoluta, que era dona de quase todo o mercado, né? Claro que já tinha algumas grandes agências muito importantes. Tinha estándar, a escala, a agência da qual a gente saiu já era uma agência muito importante. A DCS era uma agência que já era muito importante também, embora bem mais jovem, né? Tinha outras grandes agências aqui no nosso mercado, né? Mas a PAIN estava dando os seus primeiros passos, enfim, né? A gente foi uma... Agora, acho que assim, nós fomos uma agência de jovens atrevidos, que resolveram fazer com a cara e com a coragem. A nossa opção nessa época era, como profissionais, né? Era ir para São Paulo ou ficar aqui. A gente resolveu... Lembro bem, assim, a gente estava lá conversando muito, eu, o Vitor Kinnignik, que era o meu parceiro lá de muito tempo já, né? E o Paulinho Gershfeld, que era atendimento, esse sim, um cara já de prospecção, né? E a gente conversava muito e tal, e um dia saiu numa revista um relato sobre uma agência americana, lá de Mineápolis, que é uma cidade fora do grande eixo das grandes agências, das grandes cidades americanas, né? Essa agência se chamava Fallon McElligot. Estava fazendo muito sucesso, fazendo um estrago lá na Madison Avenue, a partir de uma proposta, de uma criatividade muito inovadora, muito rompedora e tal. A gente se inspirou, se encheu de coragem, pegou uma grana emprestada dos pais, eu tinha um apartamento alugado, né? A gente começou na sala da minha casa. Da casa do teu apartamento? Do meu apartamento, que eu morava lá. Qual foi a primeira grande chance que ofereceram para vocês? O cliente que disse, estou apostando em vocês. Olha, o nosso primeiro, primeiríssimo cliente mesmo, foi um departamento da Macei Ferguson, esse líder de máquinas agrícolas, grande fabricante, tratores e colheitadeiras, que é a cliente da DES até hoje, né? O que é um grande orgulho nosso. A gente recentemente celebrou junto, fizemos lá na agência uma recepção para o marketing, né? E para a diretoria da Macei, para festejar os 20 anos da agência, que são 20 anos de relacionamento com esse cliente. Foi um negócio muito incrível, né? Mas era um pequeno departamento, departamento de peças e pós-vendas, que nos encomendava alguns trabalhos. E quando a gente começou a fazer aqueles pequenos trabalhos lá, e ver que a gente, enfim, tinha jeito e podia, dali talvez, fazer a aventura de montar uma empresa, a gente propôs para o gestor desse departamento, olha, a gente quer fazer uma agência, a gente quer te atender, a gente quer te cobrar um fixo mensal, a nossa proposta é essa aqui, duas folhas impressas lá numa impressora emprestada pelo irmão do Vitor, né? E o cara, para a nossa surpresa e susto supremo, topou. Preço fixo mensal, esse negócio te enfia aquela coisa. Exatamente. A gente começou dizendo que a gente não queria fazer nada parecido com o que as agências tradicionais faziam nesse momento. E uma das coisas, então, que a gente denunciava e se insurgia contra era a coisa do comissionamento, que a gente dizia que deixava a agência e o cliente em lados opostos do balcão e tal, a gente queria estar, enfim, interessado na geração de resultado para os nossos clientes. Então, a gente acreditava muito e ainda acredita nesse sistema de pagamento fixo mensal, participação em resultados. Em muitos casos ainda é assim. Tem alguns casos em que faz sentido, dependendo dos hábitos de comunicação do cliente, faz sentido essa modalidade do comissionamento. Mas a gente é super aberto, a gente aprendeu a ser flexível. Isso tem a ver também com deixar de ser uma agência de propaganda para passar a ser uma empresa de comunicação e agora um grupo de comunicação. E que parece que agora é um polvo. Depois tu vai me falar sobre isso. Mas eu quero falar antes, também no próximo segmento, sobre esse guri que antes de ir com a publicidade fez revista em quadrinhos, fez arquitetura e que era depois diretor de arte, ou seja, um guri que desenha, no próximo segmento, está certo? Está bom. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Mauro Francisco Dorfman. Mauro Dorfman. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, tve.com.br Ou pelo nosso telefone, 32302835. Isso aí. Bom, tu sabias desenhar, hein? Porque tu fizeste uma revista em quadrinhos. Tu foste para arquitetura e depois tu eras diretor de criação, de arte. Diretor de arte, isso mesmo. E sem saber desenhar, desenhando muito pouco. Eu não sabia, sabe? Mas eu era designer. Sem saber que isso existia. Mas eu era designer. Porque eu sempre fui um cara apaixonado por desenho, por artes gráficas, por história em quadrinhos, por cartoon. Eu acho que tem a ver lá desde a minha infância mais remota. Meu pai era leitor do Pasquim, né? E no Pasquim o humor gráfico era uma coisa muito importante, né? Ele gostava de algumas histórias em quadrinhos, do tipo Mafalda, por exemplo, que era uma coisa que circulava muito na minha casa, lá desde pequenininho, né? E desde sempre ninguém me chama de Mauro Francisco, né? O Francisco é de algum amor? O Francisco é uma homenagem a um tio que faleceu uns meses antes de eu nascer. É uma história engraçada. Você pode contar essa história? Pode, deve. Eu nunca aguentei essa história, viu? Vamos lá. É uma coisa legal. É uma delícia mamal. Mas era o seguinte, tinha esse tio que era irmão do meu avô, tio Chico, que era um tio caçula lá, o irmão caçula dos irmãos do meu avô. Muito querido, faleceu muito jovem. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil já. Todos os irmãos nascidos na Rússia, vindos pra cá, jovens, né? E se instalaram aqui no Rio Grande do Sul e tudo mais. O tio Chico era um médico, Francisco Dorfman, ele morreu. E aí ficou combinado na família que a próxima criança que nascesse se chamaria Francisco. A minha mãe engravidou e eu ia ser o Francisco. Só que, infelizmente, nesse meio tempo, o meu avô faleceu. E o meu avô se chamava Maurício. E o meu pai, muito emocionado, muito comovido, decidiu homenagear o pai dele, né? E não teve coragem de pôr o nome de Maurício no filho, me chamou de Mauro. E aí tem uma história que a viúva do tio Chico entrou na maternidade e disse, se essa criança não se chamar Francisco, eu não olho mais pra cara dela. Aí, foi uma conciliação por isso, daí que saiu o Mauro Francisco, né? Mas eu sei que existem os outros Mauro Franciscos por aí. E essa tia, te chamava de Francisco, certamente? Não, me chamava de Mauro. Ah, é? A tia Téo era uma querida. Por que tu foste pra arquitetura ainda? Pois é, eu fui pra arquitetura pelo seguinte, como eu era um cara que gostava muito dessas coisas de desenho, história em quadrinhos e tal, né? E eu não tinha muito jeito pra desenhar a minha mão. Eu adoro desenhar assim, mas eu jamais poderia ser um cartunista, desenhista profissional, coisa que eu valesse, né? E eu sempre gostei desse negócio de diagramação, artes gráficas, sempre me chamou a atenção isso, né? Nesse tempo em que eu fiz vestibular, o departamento de expressão gráfica, departamento de programação visual da Universidade Federal ficava dentro da arquitetura. Então, eu já fui pra arquitetura olhando pra isso, né? Então, eu fiz todas as cadeiras lá gráficas, né, de expressão, todas as cadeiras que tivessem a ver com as artes gráficas, né, e com a programação visual na arquitetura. E quando começaram os cálculos e os projetos, eu me fugi pra publicidade, não era a minha praia. Mas como gestor, tu precisa conhecer números e cálculos. Ah, não, com certeza. Eu até que sou bom nesse negócio, viu? Assim, não tenho muito problema com isso, assim. Mas, assim, viver uma vida de... E naquela época lá, na Faculdade de Arquitetura da URSS, a gente tá falando de calcular a mão, né, cálculos complexos e tudo mais. Enfim, não era o que me atraía, né? Não é nem por uma questão de não ter jeito, mas não era o que me atraía. E em Israel, como é que foi a tua experiência? Pois é, essa história de Israel é a seguinte, o meu pai, ele era um engenheiro agrônomo especializado em irrigação. A especialidade dele era isso, era água e irrigação. Ele chegou a ser diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URSS, né? Ele foi fazer o doutorado dele, né, da agronomia, olhando pra água, né, a tese dele foi sobre irrigação. E lá em Israel, eles têm técnicas avançadíssimas disso e por conta disso a gente foi morar lá, né, então eu acabei vivendo dois períodos separados de um ano e meio, no total três anos, né, mas que me proporcionaram... Tu eras muito guri? Na primeira vez eu fui com 14 incompletos. Não, não, não era guri. Ah, não era tão gurizinho, né, é que... Fiz essa escola lá, então? Sim, fiz escola lá, fiz segundo grau lá, né, o correspondente ao segundo ano do segundo grau. E voltei depois com 18 e cheguei a fazer um primeiro ano de faculdade lá. Então, foi um período bem interessante, bem fértil, né, eu estava em Israel no ano de 82, durante a Guerra do Líbano, vivi, vi, testemunhei um país em guerra, né, e eu tinha já umas posições meio contestadoras, eu já fazia nesse intervalo entre esses dois períodos de Israel, eu era estudante do colégio de aplicação aqui, né, e eu fiz intensamente o movimento estudantil secundarista, participei daquele momento lá da abertura, da anistia, do movimento pelas diretas, né, com muita intensidade, né, a aplicação ficava dentro do campo central da URGS, então a gente era muito influenciado, conversava e participava das mobilizações, né, dos movimentos universitários. Eu liderei lá, junto com outros colegas, o movimento pela reabertura do Grêmio da Aplicação, né, a CACA, que estava fechada já há muitos anos, né, e a gente, então, se insurgiu contra a direção da escola e tudo mais, e tu imagina que com essa, já tendo criado toda essa consciência, toda essa militância, né, eu vou para Israel e chego lá numa situação de guerra, né, e foi uma experiência bem radical para mim nesse momento, né, viver num país militarizado, né, eu sendo de origem judaica, não estava lá por causa disso, né, a nossa, enfim, como eu te falei, a gente estava lá por questões profissionais do meu pai, né, mas não deve ter sido por acaso que uma família judaica foi parar em Israel, enfim, né, meu pai, ele sempre disse que tinha a ver com a coisa técnica, mas foi interessante porque a gente pôde chegar lá com um olhar bem independente, né, e eu acabei até me envolvendo na militância pacifista lá e tudo, então foi, assim, uma vivência muito marcante, né. Conviveste com medo também? Medo da guerra, das bombas, não, mas, assim, medo da polícia, sim. Da polícia aqui? Da polícia aqui, claro, né, a gente até estava relembrando esses, há poucos dias atrás, teve a notícia do falecimento do Videla, né, o ex-ditador da Argentina, e que veio a Porto Alegre inaugurar a Praça Argentina ali na João Pessoa e o que gerou aquela famosa mobilização do Fora Videla com a invasão do DCE, né, e tudo mais, eu estava naquela manifestação lá como estudante secundarista e tive muito medo da polícia. Tu não estava no negócio do Collor também das caras pintadas? Tu já tinha ultrapassado a universidade? Eu já estava na universidade, né, e aí nessa época eu era um cara posicionado, mas eu não fazia, eu não estava militando mais, né, eu já estava olhando para, eu já estava tendo uma militância mais artística, vamos dizer assim, né. Militância mais artística, o que quer dizer? Pois é, tu falasse aí da revista Kamikaze, né, então assim, tudo isso, as histórias todas são conectadas e, né, é bem assim, né, uma coisa alimenta a outra, uma coisa dá origem a outra, né, então assim, quando eu comecei a fazer movimento estudantil, eu comecei a fazer jornalzinho, comecei a fazer jornalzinho no mimeógrafo, né, para divulgar lá as ideias, para chamar as manifestações, para, enfim, né, e as artes gráficas, o cartoon, enfim, o design é uma ferramenta, né, o cartaz sempre foi uma coisa muito importante nesse tipo de mobilização, né, e foi aí que eu comecei, foi pela, fazendo jornal, fazendo cartaz na militância que eu comecei a minha vida nas artes gráficas, que depois me levaram, né, a fazer junto com alguns outros colegas e as colegas da aplicação e gente que eu conhecia aí do mundo do amor pelos quadrinhos, a fazer essa revista, que durou umas 10 edições, né, num tempo pré-blog, pré-internet, pré-computador, pré-impressora, pré-scanner, era tudo completamente feito à mão, né, então era um negócio assim, era uma mão de obra louca. E era sustentada como? Já tinha anunciante? Tinha anunciante. A gente, era uma vida de fanzine dessa época, né, então assim, era vender anúncio para pagar a edição, né, obviamente ninguém tirava dinheiro disso, era uma coisa de expressão, de amor mesmo, né, mas que ensinou muita coisa para a gente. E aí, assim, pela kamikaze passaram lá o Alemão Guazelli, que hoje é um super enorme cartunista, o Iotti colaborou, o Santiago era convidado especial, né, o Viti Nunes, que é outro grande artista gráfico que está aqui trabalhando no nosso mercado, então um monte de gente muito legal se juntou em torno dessa iniciativa. E os roteiros eram teus? Alguns roteiros eram meus. A capa era tua? Eu era, em geral, responsável pelas capas e pelos anúncios da revista. Ah, tá, já estava treinando aí. Estava começando, né, eu não sabia o que aconteceu, foi o Vitor, que depois veio a ser meu sócio na 10, né, ele era muito meu amigo, a gente andava junto e tal, ia junto, enfim, saía junto para, tinha gostos parecidos em música, em artes, em cinema e tal, junto com uma outra turma. E esse cara, ele era sobrinho de um publicitário, o Nelson Baibich, que é um cara conhecido da geração anterior à minha, né. E o Vitor, então, um dia me falou assim, cara, tu tem que ser publicitário, tu tem que ser diretor de arte. Eu não tinha a menor ideia do que era isso, nunca sabia o que era agência, mas ser diretor de arte, eu adorei. Eu adorei. Eu acho que eu fui virar publicitário por causa disso. E ele dizia assim, não, tu já faz, esse negócio que tu faz aí, essas capas, esses anúncios e tal, isso já é, né. E nessa época, a gente está falando de um tempo em que não tinha como ter atualmente, né, empresa de internet, empresa de design, empresa de promoção, estúdio, ilustração, não tinha nada disso, tinha agência de propaganda e ponto final. Então, foi, esse foi o caminho natural desse momento. Pois é, diretor de arte, mas agora tu és o comandante de todo este grupo e tu, inclusive, administras um lugar cheio de estrelas, ou não? Claro que sim. Sim, mas eu acho que... Como é que ele dá com estrelas? Estrelas bem profissionalizadas, estrelas que tem, que sabem que elas são estrelas de uma constelação, que elas não brilham sozinhas, que elas têm que se articular com as outras estrelas, né, e que o brilho coletivo é muito mais intenso. E isso aí é, assim, definitivamente não é um problema. Então, assim, a gente tem que lidar com gente, né, prestação de serviço, agência, empresa de comunicação, é feita de gente e gente é diferente, gente se atrita, gente é cheia de mania e gente criativa muito mais ainda, né? Mas eu acho que isso está bem... Gente se atrita, tu sabe brigar? Não. Não? Não, não sei brigar. Eu acho que até essa coisa do Mauro Francisco que a gente estava falando aí, enquanto eu estava te contando a história, eu estava pensando, assim, que eu já sou meio fruto de uma conciliação, né, eu não sei brigar, eu sou ruim de briga, mas eu sei lidar, eu aprendi com o tempo e com a experiência, com os anos e com os cabelos brancos a lidar com o conflito. Pois é, e tu estás liderando esse grupo, acontece assim, então tu és a grande estrela, mas uma estrela precisa se nutrir. Eu não sou a grande estrela, não, eu sou, eu acho uma referência. A referência precisa se nutrir. Sem dúvida. Tá, como é que tu te nutres? Pessoalmente. Pessoalmente? Olha, eu sou, né, de tudo isso que a gente falou aí, sou um cara muito curioso, muito apaixonado pela comunicação, muito apaixonado pelas artes, né, tanto pela arte pop, pela arte da indústria cultural, quanto pela arte contemporânea, pelas artes visuais, pela música, né, então assim, isso ocupa uma parte grande da minha vida, eu sou um colecionador de livros, eu tenho filhas, filhas são um renovador da curiosidade, das referências, então com elas eu estou reaprendendo a ler, eu estou reaprendendo a ver filmes, eu estou reaprendendo a ir ao museu, né, e eu me nutro todos os dias, o tempo inteiro. A internet chegou para ser mais um grande canal de alimentação dessa curiosidade, dessa informação, né, e eu sou um grande usuário, consumidor, agente, ativo, participante, entusiasta, preocupado, atento para esse negócio todo novo. Por exemplo, tu gosta de música, de cinema, e este tempo que tu dedicas à leitura, ao cinema, é sagrado, ou seja, tu não invades esse tempo com o trabalho? Ah, ele é negociado. É negociado. Mas ele é o tempo todo também, ele é o tempo todo, então assim, eu estou na agência, felizmente também eu escolhi uma atividade em que eu convivo, né, assim, até por dever de ofício com as artes e com as expressões e com a cultura o tempo inteiro, né. Então, assim, eu não te diria, eu não separo um tempo específico do meu dia ou da minha semana para, ah não, agora é o meu tempo de ouvir música, agora é o meu tempo de ler, são as minhas horas de ver filme, mas eu estou o tempo inteiro fazendo isso, de forma ou fragmentada ou muito concentrada. Tuas férias são sagradas? Não, elas não são sagradas também, mas elas acontecem, infelizmente. Eu não sou um workaholic de jeito nenhum, assim, eu sou um cara que trabalha bastante, né, mas eu respeito o meu espaço, eu valorizo o meu espaço, eu aprendi me contestando muito, me analisando muito, me tratando bastante, que se eu não me dou esse espaço, eu não faço bem o meu trabalho. E qual é o critério para a escolha do local de férias? Puxa vida, que boa pergunta. É oportunidade. Eu gosto muito de passeios de natureza, eu gosto muito de quebrar a rotina, eu gosto muito de conhecer lugares diferentes, né, mas as coisas vão se oportunizando. Por exemplo, eu estou, assim, às vésperas de ir fazer um passeio com um grupo muito heterogêneo de amigos de várias idades diferentes, né, a gente vai para a França, vamos fazer um circuito de artes lá e natureza e tal. Apareceu esse convite e estamos indo, então é um negócio por aí. Pois é, eu gosto de quebrar o modelo, o padrão. Tu gosta de quebrar, porque tu tem uma palestra que chama Quebrando a Caixa. Eu quero falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Vamos lá, claro que sim. Aguardo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Mauro Doffman, que é o presidente, como é que a gente diz 10 agências de comunicação? Como é que é o nome completo hoje? O nome é Descomunicação. Descomunicação. É isso aí. Bom, tu tens uma palestra, tu tens feito palestra por aí, ensinado coisas para todo mundo. Eu tenho tentado. Quebrando, é quebrando ou quebrado a caixa? Quebrando a caixa. Quebrando a caixa. Me conta um pouquinho o que é isso. Bom, a ideia, a noção aí em volta desse quebrando a caixa é porque a gente tem, existe uma expressão que é fora da caixa, né? Em comunicação, em geral, se fala muito sobre isso, né? Não, a gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que fazer fora da caixa, né? E esse negócio do dentro da caixa, fora da caixa, tem a ver com as metodologias tradicionais, o jeito tradicional de se fazer comunicação ou administração ou qualquer tipo de projeto, né? Em oposição a fazer diferente, fazer integrado, fazer, sei lá, de formas inovadoras, né? O que eu tenho dito é o seguinte, a gente tem que quebrar essa caixa porque não existe, na minha opinião, uma oposição necessariamente daquelas de morte, de excludência, entre o dentro da caixa e o fora da caixa. Eu acho que isso é balela, eu acho que isso é papo. Eu acho que quando pintou aí o digital, quando apareceram as agências digitais, quando apareceram alguns arautos das novidades, né? Eles disseram, não, há o antigo, o tradicional, entre aspas, é dentro da caixa. O que eu faço é o fora da caixa. E o que eu digo é o seguinte, olha, passado já um bom tempo, né? Desse novo ciclo aí da vida, do mundo e da comunicação, não tem mais por que a gente falar em caixa. Então, quebrar a caixa é quebrar até este novo modelo que estrutura as coisas em velho e novo, tradicional e revolucionário. Eu acho que não, eu acho que as disciplinas todas têm o seu papel, né? Têm a sua função, têm a sua oportunidade de contribuir para a vida das marcas, das comunidades, das pessoas. Mas a DESS tem uma caixa. E parece que faz parte da caixa um segmento, que chama ZED. Outro segmento que chama ZOO, outro segmento que chama imobiliária. E quem agrega tudo dentro da caixa é a DESS. Como é que são esses segmentos? Pois é. Sabe que o nosso logo original era mesmo uma caixinha, né? Lá dentro dessa caixa, era um quadrado. Era um quadradinho, né? Dentro desse quadradinho estava escrito DESS Propaganda. Essa foi a nossa origem, uma origem da qual a gente tem muito orgulho, né? Essa caixinha quadrada, onde estava escrito DESS Propaganda, ela teve que evoluir, mas a empresa evoluiu antes, né? Então, assim, as disciplinas todas foram se multiplicando. Então, a gente tem promoção, a gente tem ponto de venda, a gente tem a internet, a gente tem o digital, a gente tem a rede social. Tem um monte, um monte, um monte de coisas que acontecem além e em torno da publicidade, né? E a agência, ela tem que, teve que aprender, e está tendo que aprender a lidar com todas essas disciplinas e a se posicionar em relação a elas, né? Propaganda não é mais a única resposta. Eu acho que, de fato, nunca foi a única resposta, mas ela era a rainha, vamos dizer assim. No começo, havia propaganda. Depois, vieram outras atividades. As estruturas ficam menos rígidas. Se adaptando a cada projeto. E surgem novas especialidades. E agora, ela é mais uma importantíssima atividade, né? A agência tem que se posicionar em torno dessa coisa toda. O que eu faço, o que eu não faço, o que eu mando fazer, o que eu deixo de fazer, o que eu acredito, o que eu não acredito, né? Tem lá na minha palestra uma parte, uma lâmina, em que eu mostro um folheto lá, um prospecto de um restaurante. E que, nesse prospecto do restaurante, tem uma foto de uma massa, uma foto de um sushi, uma foto de um filé, uma foto de um tailandês e assim por diante. Eu digo assim, eu não acredito que esse restaurante possa fazer nada bem, né? Porque é impossível fazer sushi, massa e filé bem no mesmo lugar. E churrasco. E churrasco e comida tailandesa e o que mais aparecer, né? Inhoque da sorte. Então, assim, a gente tem que escolher as nossas ferramentas. A gente tem que respeitar as disciplinas, né? Então, a caixinha de propaganda vira uma forma líquida e integrada, né? A gente escolheu as nossas ferramentas. Então, a ZED é uma unidade de negócios. Na verdade, ela não é nem uma empresa separada, nem um departamento. É um braço. É um braço, é uma unidade. Eu gosto da ideia de irmãos siameses, assim, né? Tem cabeças independentes, mas compartilham o corpo, né? Então, assim, a ZED trabalha com shopper, com trade marketing, trocando, falando em bom português. Isso significa aquele momento em que a gente está entrando em contato com o produto, está entrando na loja, está entrando em contato com aquele determinado serviço, aquela determinada marca. É diferente da publicidade, né? Que, em geral, nos pega quando a gente está em casa, quando a gente está no trânsito, enfim. Quando a gente entra na loja, quando a gente pega o produto na mão, a gente não é consumidor, a gente é shopper. E, em volta disso, tem toda uma inteligência. Então, a gente organizou essa unidade, chamada ZED, para cuidar disso. Com muito respeito, com muita especialização, com muita maturidade. E a ZU é a nossa unidade de estratégias online, de estratégias de interação. Mas o importante é que a gente faça questão que essas unidades todas, DEA, ZED, ZU, Núcleo Imobiliário, que você citasse, trabalhem muito integrados. Então, assim, eu acho que é uma resposta bacana para esses tempos que a gente tem atualmente. A gente tem a capacidade de gerenciar a vida da comunicação dos nossos clientes. A gente tem a capacidade de fazer com bastante profissionalismo várias dessas disciplinas. E aquelas que a gente não faz, a gente contrata, coordena ou convive com muita harmonia. O que interessa para a gente é acompanhar a trajetória dos nossos clientes, das marcas importantes, que, enfim, são a razão de existir da nossa empresa. e acompanhar ao longo do tempo elas nos seus altos e baixos, nos seus ciclos, e mudar junto. Pois é, nesses 20 anos, o que está sendo enfatizado nas comemorações dos 20 anos da DES? Legal. A DES é uma empresa que nasceu, daquele jeito que a gente estava falando, lá no primeiro bloco, feita de gente. Ela se desenvolveu feita de gente. Ela não é uma empresa que é caracterizada por ter uma metodologia superestruturada, e sim por lidar muito com pessoas. Então, a gente escolheu, tu estava mostrando aí. Estava tentando mostrar. Não sei se deu para ver direitinho. Acho que a câmera não chegou perto, vamos ver. Mas, enfim, eu posso explicar. A gente escolheu para simbolizar os nossos 20 anos a impressão digital. Por que a impressão digital? Por duas razões. Primeiro, porque ela fala de identidade, de unicidade. Ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem a sua. Mas também tem uma coisa comum, que é essa coisa de se identificar. Além disso, a gente criou uma frase, que é o mote dos nossos 20 anos, que é 20 anos na DES tem o dedo de muita gente. Com isso, a gente quer prestar um reconhecimento à participação de um montão, de centenas de pessoas, tanto que passaram pela nossa equipe, que estão até hoje, integrando a nossa equipe. Hoje, tem 100 pessoas trabalhando na DES, e foram centenas que já passaram por lá. Como clientes, como pessoas de veículos, como fornecedores, enfim, tem o mesmo dedo de muita gente. E assim como tem o dedo da DES na vida de muitas marcas e de muita gente importante. Pois é. O que, como consumidor, te sensibiliza numa propaganda? O que te faz procurar aquele produto? A identificação, com certeza. Eu acho que, falando assim, de mim pessoalmente, eu gosto que respeitem a minha inteligência e gosto que dialoguem com a minha inteligência. Então, eu acho que é importante a gente fazer isso. E todo mundo é inteligente, né? Todo mundo tem a sua... Eu estou falando de inteligência não no sentido de cultura elevada, de maneira alguma, mas no sentido de as coisas fazerem sentido e respeitarem, e me respeitarem como público e como outra parte desse negócio. E eu gosto também de marcas que me ouçam, né? Não apenas que me imponham e que falem comigo, mas também que saibam me ouvir. Neste momento atual da propaganda no Brasil, tu achas que a inteligência está sendo respeitada? Eu acho que tem muita marca respeitando a inteligência das pessoas, tem outras que não aprendem, né? E vão acabar sucumbindo por causa disso. Eu acho que falar em propaganda só, tão somente a propaganda, já é olhar só para uma partezinha, não é olhar para o todo, né? Então, a gente tem que pensar se a marca, se o produto, e se a propaganda, que é a sua expressão, né? Está respeitando a inteligência das pessoas e do público. Eu sou otimista, tenho convicção de que existe uma evolução permanente, constante, né? Eu acho que a sociedade amadurece, eu acho que as pessoas amadurecem, a comunidade amadurece, o senso crítico aumenta, né? Então, assim, eu até estava pensando e discutindo recentemente lá na agência, né? Esse monte de coisas erradas, estranhas, que a gente vê, que a gente lê no jornal todos os dias, né? Muitas delas envolvendo empresas, envolvendo instituições, envolvendo poder, enfim. Essas coisas todas que estão vindo à tona, elas são sinal de decadência da nossa sociedade ou de amadurecimento? São sinal de mais coisas ruins acontecendo, já que a gente está vendo tanta notícia ruim, ou de amadurecimento? Eu gosto de acreditar, quero acreditar que a verdade, a vinda à tona dessas coisas todas é amadurecimento. É porque o senso crítico está aumentando, é porque a gente está aprendendo cada vez mais a não aceitar qualquer coisa, né? Mas os gênios estão soltos. E quando eu digo gênios, lembro da ajuda marinha, que dizem, chega de genialidade. De repente a gente vê um grande trabalho e a gente não consegue ver a marca. Isso é usual na propaganda atual, não é? Não conseguir distinguir a marca, não conseguir reconhecer do que se trata. A ênfase é dado ao trabalho artístico, entre aspas, e não ao produto que está sendo vendido. Olha, eu acho que já foi pior do que agora, viu? Eu acho que a gente já viveu um tempo aí de muita vaidade, da criatividade, por assim dizer, pura, né? E que, de fato, as marcas, muitas vezes, acabavam sucumbindo, né? Eu acho que uma comunicação bem feita, ela não pode esconder a marca, ela tem que ser específica, ela tem que falar de personalidade e ela necessariamente faz parte de uma continuidade. E os clientes mudaram? Porque antigamente se dizia que propaganda era ótimo, o problema era o cliente. E o cliente queria vender imediatamente. Esse trabalho de RP, de gabaritar a imagem, etc. não era valorizado para o cliente, ele queria propaganda para vender no dia seguinte. Mudaram os clientes? Mudaram os clientes, mudaram as empresas, está mudando demais, né? E está mudando no sentido... Assim, pessoas somos as mesmas, né? A gente continua sendo os mesmos que fazem, que pensam, que compram e que vendem, que contratam serviços e que prestam serviços. Então, isso aí não mudou muito, né? Então, assim, a gente vai para a mesa com as nossas imperfeições, com as nossas inseguranças e não importa que a gente tenha muito mais ferramenta agora, muito mais técnica e tal, a essência não mudou muito, né? Mas as empresas mudaram, né? As referências internacionais estão muito mais presentes, os alinhamentos, os grandes grupos, as consolidações. E aí, isso influencia, né? Isso influencia no profissional que está tomando a decisão, isso influencia na segurança do cara, enfim. Então, eu acho que, assim, o processo está mais complicado, né? E a gente tem que aprender a navegar nesse mar que está um pouquinho diferente de antigamente. Bom, agora você está entregando o cargo de presidente do festival, mas não estás entregando o cargo de presidente da BESA. Exato. Eu quero saber dos teus projetos. Olha, o meu... Está com o tempo livre agora, hein? O tempo do festival agora é teu. Está louca, não tem tempo livre. Isso é uma coisa muito interessante, né? A atividade da gente, ela ocupa os espaços, não existe espaço livre, né? Então, assim, a gente está desenvolvendo agência, a gente está... Essa coisa de unidades de negócio, que eu estava descrevendo agora há pouco, né? Ainda é um projeto que já tem alguns anos, mas ele está em implantação e permanente renovação. Então, assim, desenvolver a BESA, repensar o nosso posicionamento nessa atividade da comunicação é uma atividade, assim, muito apaixonante, muito absorvente, que vai tomar o meu tempo. O meu projeto é continuar fazendo isso, evoluindo. Tem um trabalho muito legal de crescimento e de desenvolvimento. Eu me sinto aprendendo o tempo inteiro de verdade, não é frase feita, é a verdade mesmo, mesmo, mesmo. Eu sou um presidente aprendiz, né? Então, eu tenho muita diversão pela frente. E as fronteiras? Vocês já estão ultrapassando algumas, né? Ah, é bastante tempo. A gente atende clientes que têm os seus negócios se desenvolvendo no mercado nacional há muito tempo, e internacional também, né? A gente tem sede em São Paulo, a ZED, a nossa unidade de trade marketing, funciona integralmente em São Paulo, atende aqui também, né? Mas, enfim, está sediada lá. A gente tem clientes que têm sedes em outros estados, a gente atende direto Santa Catarina e o Paraná, além do Rio Grande do Sul, né? A gente tem contas como Oi, Fiat, Cirela, que são contas para quem a gente responde por seus interesses nos três estados do Sul. Então, a gente já, a fronteira para a gente é uma coisa cultural interessante, mas não é uma barreira. E no exterior? No exterior, a gente acompanha as nossas marcas, né? Então, a gente tem, assim, algumas operações de clientes nossos que vão aos mercados do Mercosul, né? Que vão ao exterior e a nossa comunicação vai junto. Como tu não és Deus, eu acho que não, né? Tu não estás em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Como é que tu está fazendo isso? O olho do dono engorda o boi ou não? Eu acho que a receita aí é a gente conseguir criar uma cadeia de transmissão de cultura, né? Então, não adianta nada nós dois tomarmos decisões e termos as melhores ideias para a nossa organização, para a nossa mesinha aqui, se a gente não conseguir transmitir isso para quem vai implantar e se esse círculo também não conseguir transmitir isso para quem vai executar. Então, eu acho que eu tenho uma tarefa muito grande que a gente está fazendo lá de forma muito técnica e muito concentrada de desenvolvimento e formação de uma diretoria que consegue depois formar as suas equipes e transmitir, enfim, de uma forma bem bacana, bem arejada, bem democrática, bem de duas vias, né? Mas é assim que acontece, né? As organizações, elas vão crescendo se a gente consegue transmitir a nossa cultura, a nossa verdade. O que é o democrático? As comunicações são circulares ou elas são de cima para baixo? Elas são de cima para baixo, da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? É um democrático na medida em que a gente existe espaço e se valoriza e se exige, inclusive, que as pessoas falem e não apenas ouçam, que as pessoas tomem posições e não apenas acatem, né? A gente não é exército, a gente é banda de jazz. Então, todo mundo tem que ser executor e autor ao mesmo tempo. Estou falando em jazz. Você já passaste por algum instrumento, alguma coisa em relação à música? Não. Porque tu tens pessoas na família que são ligadas, né? A música, a piano principalmente. Tem músicos, tem músicos de tudo que é jeito na minha família, né? Tem pianista, tecladista, baterista. O meu pai era um músico amador que chegou a ter conjunto em Porto Alegre e tal. Ele tocava contrabaixo, violão. Era um cara muito talentoso. Eu me voltei mais para essa coisa da expressão gráfica, das artes visuais, né? E mereces parabéns por isso. Obrigado. Muitíssimo obrigada por estares aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pela gestão como presidente do festival. Obrigado, querida. E sucesso para 10. Muito obrigado. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.